Natal é sinónimo de família e foi isso que o Mais Gino fez. Juntou a sua mais um ano para comemorar esta época festiva. Venha connosco e veja o que se passou. Mais um ano de Mais Gino, mais um Natal com esta família. Como é que está a correr a festa? Para já está tudo ótimo, tivemos uma boa adesão, não contávamos já para já com tanta gente, por isso agradeço a todos a presença desde já. É bom estar eu, principalmente na recepção, e chegar este dia e ver que durante o ano todo conseguimos ter uma família enorme. Eu agradeço desde já também o carinho, a amizade que passa por todos nós. Obrigada a eles todos. Está a correr muito bem, as pessoas estão a gostar de estar aqui, a divertir-se, como podemos ver aqui na pista de dança. Está toda a gente com boa disposição. Sim, é uma família casa cheia, com muita gente contente pelo trabalho efetuado, e esperemos que para o ano estejamos cá conviver novamente com esta alegria imensa. Sim, a família de Mais Gino já é família por natureza. E por aquilo que, desde que pergunto Mais Gino, sempre houve espírito familiar entre todos os associados, staff, tudo. Maravilhosa, estou amando, para mim assim, está sendo uma surpresa muito grande, está sendo muito emocional para mim. Olha, está maravilhosa, amei. Parabéns. Já ando há mais de sete anos neste ginásio, já é mais do que aquele simples local de uma pessoa vai para ficar vite, para me remeter aquelas gordurinhas este, era um local onde já considerámos toda a gente, incluindo o staff, família. Uma palavra para descrever esta família. É indescritível, é indescritível, porque foram aquelas pessoas que acompanharam tanto o meu desenvolvimento a nível de intelecto, como também o desenvolvimento a nível físico, e muitas vezes, final do dia de trabalho cansativo, não queremos ir treinar, mas eu penso sempre, bem, vai estar lá uma Dona Alice, vai estar lá um álvaro a dar uma aula muito interessante, eu vou e é sempre fantástico. O objetivo do ano passado era aumentar o número de pessoas que vieram a cantar, era um sinónimo que a família, imagino, tinha crescido. Aconteceu-se agora. Estamos muito ampliados também. Foi um objetivo conseguido, não só nesse santar, como com a dinâmica que temos incutido de ano para os anos na casa, que temos conseguido esses objetivos. Hoje é um dia de excessos, mas não há problema, porque resolve-se tudo, não sei nada. Resolve-se, portanto, tudo, claro. Tudo, depois, com o treinamento lá, XPTO, como a gente costuma dizer, com os nossos PT, também, corre tudo muito bem. Poder ir comer à vontade. Nem hoje, nem este mês, porque este mês é mês excessas, e claro que, em janeiro, é que as pessoas tomam consciência que precisam treinar para o verão. Mas nós estamos preparados só os dias para acolher as pessoas. Portanto, hoje podemos cometer um bocadinho mais de excessos e depois, a seguir, vamos para o ginásio e vamos abater aquelas gordurinhas que hoje fizemos a mais. Aproveito-vos agora esta oportunidade para este mês de passejar um Feliz Natal e uma boa passagem de ano. Entrem com o pé direito já agora, mas que o ano novo os traga tudo o que vocês desejaram. Eu imagino que contará sempre com vocês e espero que vocês contem sempre com mais gente. Claro que sim, nós gostamos de ter connosco os nossos colaboradores e também os nossos sócios e queria desejar a todos um bom Natal, um Feliz Ano Novo e que para o ano deixamos aqui todos ou até mais do que este estou cá. Desejo a todos um bom Natal e um próspero Ano Novo, já agora também. Sejam Feliz Natal, acima de tudo que sejam felizes e que consigam conviver com a família, com os amigos, porque é por isso que cá estamos. Não é os mesmos materiais, mas sim todo o sentimento que a gente tem no dia a dia. Por isso um Feliz Natal para todos os sócios e um Feliz Natal para vocês também. E que continuem a treinar. E a comer também, já agora, que nós também estamos lá para vos ajudar, que vêm-se a treinar. É um Feliz Natal, até lá a gente de mais gym, família, de mais gym e espero que o ano seja igualmente assim. Feliz Natal Feliz Natal